Ele é acostumado a sempre ter Como companheiro o sol e o mar Foi com coração de pescador Chamado a acompanhar Quem diria que este pescador Que da água vinha o seu viver Fez-se pedra firme pro viver De toda a humanidade Mas que mistério do Senhor Tornar um simples pescador Ao mesmo que lhe disse não Permite ligar céu e chão Mas que mistério do Senhor Tornar um simples pescador Como esta chuva que ora cai Migrando a terra ao céu Lá vai O homem d'água Que é pedra Que servirá ao servidor Se tu me amas Amas Lança esse amor Quem diria que este pescador Que da água vinha o seu viver Fez-se pedra firme pro viver De toda a humanidade Mas que mistério do Senhor Tornar um simples pescador Ao mesmo que lhe disse não Permite ligar o céu e chão Mas que mistério do Senhor Tornar um simples pescador Como esta chuva que ora cai Migrando a terra ao céu Lá vai O homem d'água Que é pedra Que servirá ao servidor Se tu me amas Se tu me amas Lança este amor 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 Lança este amor